Isso aqui nem casamento, casamento é a mesma coisa cara, tem prazo de validade, casamento é como o iogurte, tem prazo de validade, tem prazo de validade, pode passar, cuidado com o que você vai falar, você pode dormir no sofá hoje, não concordo, discordo, tem o prazo de validade, porque depois do casamento chega uma hora que você vira amiguinho, você vira amiguinho, ursinho carinhoso, ainda não tá nessa fase não, vinheteiro, tá metendo bronca ainda, ô claro, olha lá, desmentido ao vivo, veja bem, assim, a fisionomia de tédio da esposa do vinheteiro contradiz completamente essa voluptosidade, nossa eu sou um monstro, nossa, eu sou um garanhão, eu sou um garanhão, e assim, na cabeça da esposa dele surge a imagem do que? Tem uma joaninha, tem uma joaninha, assim, mas não, eu tô com 43 anos, é muito difícil a minha beluga ficar rija, não, 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 ela não fica rija mais há muito tempo, tem coisas químicas aí, a de você, a tua fica, claro que fica, mitinoso, fica nada, fica nada, depois dos 30 anos, sabe porque eu não sou casado, porque eu não sou casado, porque evidentemente eu tenho relacionamentos com mulheres diferentes, então tem a curiosidade, não, não, eu tenho um relacionamento com mulheres diferentes, um beijo pra todas vocês, Pinto não tem olho, é, mas ele sente, tem química de pele, tem química de pele, agora meu amigo, assim, vocês adoram lasanha, mas assim, cara, você come lasanha na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na quinta, na sexta, amanhã, lasanha, e depois, com sobremesa de pudim de lasanha, cara, chega uma hora que você chega na segunda-feira e fala assim, cara, eu quero um arroz, feijão, salada e bife e ovos, eu não quero lasanha, lasanha é maravilhoso, né? Mas o que vai ter? Lasanha. Não chegou, eu não cheguei nessa fase ainda, eu tô indo. Não, não, depois dos meus 30 anos, minha beluga nunca mais ficou, ficou rija, às vezes eu acordo com uma ereção, e aí aproveita. Mas é raro, é raro. Mas tem uns, tem uns negocinho pra tomar aí. Eu não confio nesses. É, a jujuba, a jujuba é bom. Nunca tomou o azul, a da luzinha? Nunca, nunca, eu tenho medo disso aí. Por quê? Não, você fala pra ele tomar um negócio azul, ele pensa que ele vai tomar absinto. Ah, você precisa tomar um negócio azulzinho, o que que é absinto? Absinto, ele fica mais mole ainda. É, pô. Eu tenho medo da minha beluga ficar rija e nunca mais voltar ao normal. Uma vez eu tava tomando um remédio de coração. Meu amigo, minha amiga, minha amiga, deixa eu explicar uma coisa pra você. Tome muito cuidado na hora de você fumar uma erva cidreira, um orégano, porque você pode ficar, acabar louco que nem sair, bicho. Eu tá, eu comecei a tomar. Minha deira, você tá passando graxa no pão e manteiga no sapato, é a grande verdade. Não, deixa eu te falar, eu comecei a tomar um remédio lá pro coração, acho que é selazó que é o nome, uma coisa assim. Aí a minha beluga começou a ficar rija toda hora, é um remédio de coração. Agora parou, eu acho que acostumou. Mas ficava do nada. Tá assistindo futebol, tá assistindo qualquer coisa. É, tô dormindo e ela fica rija. Eu não quero dormir de beluga rija, porra! Meu amigo, minha amiga, não dá pra dormir de bruxo. Não dá pra dormir de bruxo. Meu amigo, minha amiga, eu quero nesse exato momento pedir desculpas em nome da humanidade pelo baixíssimo nível dessa conversa que nós estamos tendo a dia. Concordo, vamos mudar de assunto. Concordo, vamos lá.